No Vale do Aço, um homem de 49 anos morreu pela manhã. Ele era o motorista de um carro de passeio que bateu em um ônibus com quase 40 passageiros. Por pouco, o coletivo não caiu em uma ribanceira na BR-381, próximo ao trevo de acesso à cidade de Belo Oriente. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima fatal é o José Geraldo dos Reis, de 49 anos. Ele quem dirigia este carro de passeio que seguia sentido Ipatinga, governador Valadares. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local. As causas do acidente serão investigadas. Mas existe a suspeita de que o condutor tenha invadido a contramão, batendo contra o ônibus que seguia na outra pista. Após a batida, o ônibus parou do outro lado da rodovia e, por pouco, não desceu nesta ribanceira. Os 38 passageiros que eram levados para uma empresa em Ipatinga, nada sofreram. Eu só vi a hora que ele invadiu a minha pista e me pegou, o lateral esquerdo, quebrando o farol dianteiro, e o impacto me jogou ao acostamento. E graças a Deus que eu consegui parar antes de descer no abismo. É dolorido para todo mundo. A gente se coloca no lugar da pessoa. Segundo informações preliminares, o veículo de passeio perdeu o controle aqui no local, vindo a colidir de frente com o ônibus de transporte coletivo. Segundo o motorista do ônibus, ele ainda tentou tirar o veículo para evitar essa colisão. Infelizmente, não foi possível. A BR-381 ficou interditada por mais de quatro horas nos dois sentidos. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil, que encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Os 38 passageiros do ônibus não ficaram feridos e todos seguiram viagem.